Levo minha mãe comigo, embora se tenha ido Levo minha mãe comigo, talvez por sermos tão parecidos Levo minha mãe comigo, de um modo que nem sei dizer Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser Levo minha mãe comigo, talvez por sermos tão parecidos Aplausos A mulher do fim do mundo Dá de comer as roseiras Dá de beber as estátuas Dá de sonhar aos poetas A mulher do fim do mundo Chama a luz com assobio Faz a virgem virar pedra Cura a tempestade Desvia o curso dos sonhos Escreve cartas ao rio Me puxa do sono eterno Há nos seus braços que canto Metade passa Poema de Murilo Mendes, de 1941 Eu acho que eles querem mais com as trupes Só se gritar, se gritar tem mais Quero gritos Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Pimenta malagueta, um bocadinho mais Castilha de cajou, um bocadinho mais Pimenta, um bocadinho mais Pimenta, um bocadinho mais Castanha, um bocadinho mais Pimenta malagueta, um bocadinho mais Um bocadinho mais, um bocadinho mais Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Um bocadinho mais, é Um bocadinho mais Um bocadinho mais, vamos lá Vamos lá Chorei, não procurei, escondi Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, não quero chorar Tá na boca por cima, eu quero ver que eu vá É, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Um bocadinho mais Um bocadinho mais Um bocadinho mais Chorei, não procurei, escondi Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dá a volta por cima, eu quero ver que eu vá Mulher de bola, não fica no chico Nem quer que me venha dar a mão Eu conheço a queda Mas não desanimo, o que é que faz? Pergunta, sacode a poeira E a volta por cima Eu conheço a queda Mas não desanimo, o que é que faz? Quando eu choro, meu coelho Um bocadinho mais Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais É, um bocadinho mais Um bocadinho mais Jorei Não procurei, escondi Todos viram e giram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima, eu posso me perguntar Mulher de moral, não fica no chão Quem quer que me venha, me venha pela mão Reconhece a queda, mas não desanima O que que faz minha gente? Reconhece a queda, mas não desanima O que que faz? Reconhece a queda, mas não desanima O que que ela faz? Reconhece a queda, mas não desanima Eu já volto por cima Eu conheço a seja Mas não desamem Eu gosto dessa bateu Eu já volto por cima Um bocadinho mais 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 Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mais Vamos dar mais, gente? Ah, arde do meio Quem irá entender o teu segredo Quem irá posar em teu destino E depois morrer de teu amor Ah, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Amém Meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Mas vem Que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz Descentimento Questão do tempo ansiado E se tem felicidade Música 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 Ai, arde do peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá posar em teu destino E depois correr de teu amor Ah, mas quem irá Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Ah, vem teu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os meus pratos Procurando meu abrigo Vem que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz vencer de medo Este é o tempo ansiado E se tem felicidade Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá La, 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 la. Mais novamente. La, 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 la. La, 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 la. Agora forte. Assim que eu gosto. Lá, la, 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 la. Laya, 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 l Pois é, velho, já acabou Boa noite pra vocês, já acabou Vamos Muito obrigada 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 Obrigada